Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. Segundo informações de nossas fontes, um grupo de pré-candidatos do atual partido do governo municipal poderá não concorrer às eleições municipais de 2016. Segundo relatos, em torno de cinco pré-candidatos teriam se filiado ao partido durante os últimos anos. Porém, segundo informações, o responsável pelas filiações apenas teria filiado esses integrantes no partido e não teria efetuado registro na Justiça Eleitoral. O erro só foi percebido quando um dos pré-candidatos teria verificado a sua situação junto à Justiça Eleitoral. Identificando que este e outros integrantes do partido e os demais filiados desde o ano de 2013 não teriam sido registrados na Justiça Eleitoral. O prazo para efetuar as filiações partidárias de pessoas que desejam concorrer às eleições encerrou no dia 2 de junho desse ano. Segundo informações, os advogados do partido estariam trabalhando para tentar reverter a situação. Legenda Adriana Zanotto